O Ministério da Saúde também tem feito agora orientações importantes sobre as vacinas, não só contra a meningite, mas as vacinas de uma maneira geral, contra a gripe, contra a covid e as mais diversas doenças. Lembrando que o Brasil tem um dos maiores planos de imunização com vacinas que são disponibilizadas na rede pública. Eu não gosto de falar que as vacinas são gratuitas porque todos nós pagamos os impostos e é com esses impostos que as vacinas são adquiridas e disponibilizadas para a população. Mas vamos acompanhar essa informação aqui no telão da notícia. Descobertas há mais de dois séculos, as vacinas tiveram grande avanço no decorrer dos anos. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que elas salvam a vida de 3 milhões de pessoas a cada ano. E para promover a importância da imunização no controle de doenças, em 17 de outubro, o Brasil comemora o Dia Nacional da Vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, na rede pública estão disponíveis 17 vacinas para crianças, 7 para adolescentes, 5 para adultos e idosos e 3 para gestantes. O Ministério da Saúde dispende anualmente mais de 40 bilhões de reais somente para aquisição de vacinas. O secretário de Vigilância em Saúde chamou atenção especial para a importância da vacinação contra a poliomielite, que desde 2017 não atinge a meta de 95% de cobertura vacinal em crianças menores de um ano de idade. A campanha nacional deste ano contra a doença vacinou, até o momento, somente 65,6% do público-alvo. Esse é um fenômeno que, infelizmente, encontramos não apenas no Brasil, mas no mundo como todo, uma baixa cobertura vacinal. E é por isso que nós estamos focados este ano de maneira muito intensa para aumentarmos, atualizarmos a caderneta de vacinação e fortalecermos cada vez mais a vacinação contra a poliomielite.